Nossos gelados têm um sabor diferenciado e mais saboroso porque são feitos com produtos naturais, não tem adição de estabilizadores ou qualquer outro tipo de químico e são feitos com produtos produzidos na nossa própria farmácia, na nossa própria fazenda, em Muramura, onde eles são preparados de forma natural e sustentável. Obrigado.